Paz, querida família, óleo de alegria e de refrigério seja derramado sobre todos aí, irmãos e irmãs, bem-vindos aí a essa mesa preparada na viração do dia, essa mesa de comunhão de família, irmãos queridos, né, vamos aí, todo mundo aí, assentando, tomando o seu lugar, convidando outros para estarem participando conosco aí, em nome de Jesus, tempo maravilhoso, graças a Deus, graças a Deus mesmo, um forte abraço para todo mundo aí, um grande privilégio, um tempo mesmo de comunhão, de fé, de amizade, né, de família, que a gente pode estar aqui compartilhando virtude e fortalecendo uns aos outros aí, em fé, usando a nossa fé, em favor uns dos outros. E uma semana, assim, bem desafiadora, em termos aí de tratamento, né, da nossa maneira natural de pensar, eu sei que às vezes são reflexões desafiadoras, recebi um testemunho muito, muito legal mesmo, de uma irmã aqui que nos acompanha, e falando, assim, que é um desafio, que às vezes ela se sente desafiada, assim, na maneira de pensar, mas que tudo que nós estamos compartilhando aqui, esse entendimento, essa comunhão mantida aqui, tem sido cura na vida dela, inclusive em questões, às vezes, de depressão, pânico, e é isso mesmo, a palavra de Deus vai lavando o nosso entendimento, amém, amados? Às vezes, assim, é, 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 às vezes a gente é muito imediatista, né, eu acho que a gente está sendo dominado de um pensamento, assim, tão, tão pragmático, né, nessa questão, assim, de querer tudo até pior, a gente achar que vai chegar ali e vai encontrar tudo pronto, e a gente não quer viver o processo. A palavra de Deus diz que nós somos transformados pela lavagem de água pela palavra. Então, muitas vezes, amados, não vai ser no primeiro banho, né, nem vai ser com uma lavada só, é um processo, assim, de estar constantemente sendo lavado, né. E aí, valeu, Lucão, tô aqui, já sei que tá, já sei que tá chegando aí uma farinha maravilhosa, aí a farinha das farinhas, chegando aí da Bahia, viu, Luca, forte abraço, alegria, bom saber que você tá de volta aqui entre a gente, você é muito querido, irmão, graças a Deus. Então, muitos irmãos mesmo, assim, participando, e aí é isso, por isso que a gente tá insistindo aqui, né, todo dia, horário, rotina, esse é um empenho, esse é um esforço mesmo, pra que a gente, e por quê? Esse esforço aí, um certo esforço repetitivo em algumas coisas, que é uma coisa também que muita gente não quer, né. Então, amados, pra gente experimentar o novo, a gente tem que se libertar um pouco da ideia de novidade. Amém? O novo, né, é o original, então, às vezes, pra gente chegar ao original, nós temos que lavar várias vezes, até tirar aquilo que se tornou novidade. Então, muitas vezes, as novidades envelheceram, e estão encobrindo o que é sempre novo. O que é de Deus é sempre novo, por quê? Porque ele não se corrompe, ele não muda, ele não degenera, ele não altera as suas características. Uma das coisas que eu sei que eu tô no novo, é quando eu não tô influenciado pela novidade. Às vezes, a novidade é uma corrupção do novo. Amém? Por isso que muita gente, às vezes, tá com muita necessidade de novidades, porque ela já não sabe mais o que é o novo, o que é o original, o que é aquilo que se renova todos os dias e que não se corrompe, não se deteriora. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, esse empenho. Então, vamos chegando aí, vamos sentar na mesa. Eu quero testemunhar a minha alegria de não só encontrar novos irmãos, novos amigos, mas também de ter o privilégio, e não dá pra falar de todo mundo aqui, de tanta gente da minha vida, da minha história, e tanta alegria, assim, tanta gratidão mesmo a Deus, por ver que a gente continua aí firme. Então, quem tá me ouvindo aí hoje, sabe exatamente que eu tô falando de pessoas muito queridas, muito preciosas mesmo na nossa história, nossa vida, nossa trajetória. Então, tudo isso, esses meios de comunicação aqui, nos permitiram esse reencontro. Além da gente poder estar em comunhão, e a gente também, ou, né, Dani, querida, então, assim, é muito bom a gente poder estar aqui, né, e também encontrar, conhecer novos irmãos, tá bom? Amém, tá vendo? São irmãos novos, não porque são novidade, mas porque pertence ao novo de Deus que a gente não conhecia. É por isso que, às vezes, você tem essa sensação, quando você encontra um irmão, você fala assim, mas parece que eu te conheço há tanto tempo, é porque ele é novo, porque ele pertence àquilo que Deus gerou na eternidade. E, no entanto, não é uma novidade, porque parece que a gente já se conhece há tanto tempo, né? Muito legal, muito bom isso. Então, vamos ter uma palavra de oração, e vamos, essa semana é desafiadora aí, a gente tem que cavar fundo aí, porque estão muitos pensamentos arraigados aí, né? Nós estamos meditando, para quem está chegando só hoje, nessa quarta-feira, nós estamos meditando aqui no Evangelho de João, o encontro de Nicodemos com Jesus. Muito desafiador mesmo, muito tremendo. Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor está fazendo coisas novas entre nós, e a gente não tem que se lembrar das passadas, nem considerar as antigas. O Senhor está trazendo à luz aquilo que é o eterno do Senhor, através de Cristo, através do teu Espírito, testificando com o nosso Espírito, nós somos filhos do Senhor. E é isso que nós queremos conhecer, é nesse entendimento que nós queremos caminhar, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, nesse encontro de Jesus com Nicodemos, a gente está lendo aqui no capítulo 3, o Nicodemos é essa pessoa que a gente tem compartilhado aqui, e eu quero reforçar esse entendimento. Amém? O que é o nosso empenho aqui, nessa meditação? É que cada um de nós, eu vou falar uma expressão e assim, você vai ouvir esse tempo que Deus vai dar para a gente, eu não sei até quando, mas esse tempo que Deus está dando para nós, talvez você vá ouvir algumas expressões repetidas vezes. Uma delas é entender o seguinte, que Deus quer nos transformar em tradutores da sua natureza, e não intérpretes do seu poder. Muitas vezes a gente está interpretando o que a gente entendeu de Deus, então nós somos intérpretes, como uma personagem, uma performance, uma performance interpretativa. Deus não quer que você seja um intérprete daquilo que você ouviu. Não. Mas que você possa ser um tradutor, ou seja, dentro da sua realidade, do perfil, do formato que Deus te deu, do ambiente que você convive, você traduz naquela linguagem a verdade. porque quando eu me transformo em um intérprete, eu adultero a essência da verdade, e agrego como verdade a minha interpretação. Então é como se eu usasse a verdade para validar a minha interpretação. Então muitas vezes eu faço parecer que a minha interpretação é a verdade. Não, a minha interpretação é a minha interpretação, por mais que ela seja real. O primeiro, deixa Deus ministrar o seu coração, o primeiro intérprete da palavra de Deus foi Satanás. O Satanás até hoje, ele é o intérprete. Porque ele pega a palavra de Deus e interpreta a maneira dele. Então quando ele veio conversar, o homem foi abençoado, do homem original, o Adané foi abençoado para ser um tradutor. Ou seja, eles iam traduzir toda a virtude invisível de Deus em substância visível. Então nós somos tradutores. Nós traduzimos o subjetivo em objetivo. O invisível em visível. A virtude em evidência, em testemunho. O diabo veio, e está lá o homem e a mulher no jardim como tradutores. O diabo veio como intérprete e falou assim, o que Deus falou? Mas não é bem assim. Então ele deu uma interpretação demoníaca da verdade. Amém? E aí ele usa, o que ele faz? Ele usa a verdade para validar com ares de verdade a sua interpretação. Então tem muita gente aí falando em nome de Deus. Tanto é que no dia do juiz muitos vão dizer assim, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Jesus falou assim, ó, vocês puderam ser intérpretes, mas vocês não traduziram quem eu sou, eu não conheço vocês. Vocês não me traduzem. Por mais que vocês estejam me interpretando, vocês não me traduzem. Vocês não estão na tradução do que eu sou. Então cuidado, porque existem interpretações que são impressionantes, mas não são traduções convincentes. Fala devagar. Cuidado para você não estar seguindo interpretações impressionantes, que não são traduções condizentes ou convincentes. Então tem muita gente que não é uma tradução condizente, apesar de ser uma interpretação impressionante. Então o diabo, tanto que a palavra de Deus diz o quê? Que até hoje ele se faz passar por anjo de luz. O que é se fazer passar por anjo de luz? É uma interpretação, mas não é uma tradução. Então, por que eu estou comentando isso? Porque todo o texto que nós estamos avaliando aqui é exatamente sobre isso. É sobre a obra e o ministério do Espírito Santo. Por que é obra e ministério do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vai nos transformar em tradutores. Porque até então o Nicodemos era um intérprete. Então o Nicodemos ele estava tentando interpretar. e Jesus falou assim, ó, tá vendo, Nicodemos? Você tem que parar de querer interpretar e aprender. Então muita gente tem dificuldade, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, muita gente tem dificuldade de discernir a palavra de Deus porque toda vez que ele ouve ele tenta interpretar aquilo na realidade dele em vez de colocar a realidade dele em submissão ao que está sendo apresentado. Por isso eu vou te dizer uma coisa que e com todo carinho mesmo, carinho de pai, carinho de pai, seguinte, muita coisa que a gente diz que é difícil de aceitar de entender na palavra de Deus não é que é difícil de entender é difícil de aceitar porque não condiz com a nossa interpretação. Então muitas vezes eu estou com dificuldade de absorver aquilo porque eu já tenho uma interpretação então deixa de dominição o nosso coração aqui porque senão a gente não avança. a incredulidade não é a ausência de fé incredulidade é uma crença que resiste então ninguém tem um vácuo se alguma pessoa tivesse um vácuo se ela fosse totalmente esvaziada de qualquer crença ela estaria aberta para a fé então eu seria totalmente aberto para crer o que está sendo me ensinado não fosse o fato de eu já estar excessivamente impregnado de crenças então a incredulidade quem era o símbolo da incredulidade era o fariseu e o fariseu era alguém esvaziado de fé não era alguém o que? encharcado de crenças então a forma como eu fui encharcado de crenças me torna uma pessoa incrédula e aí eu tenho dificuldade amém por isso que o nosso esforço aqui na palavra nossas armas são poderosas para destruir fortalezas porque o que são essas fortalezas? são sofismas e o que são sofismas? são formas de pensamento então eu já tenho formas de pensamento que resistem o que são essas formas de pensamento? são as interpretações eu fui interpretando e aí eu não tenho essa liberdade de traduzir então muita gente hoje tem medo de traduzir de ser um tradutor porque ele está escravizado a um tipo de interpretação glória a Deus aleluia e é isso que Jesus está falando olha Nicodemus então você tem que nascer de novo e aí se nascer de novo é exatamente o que? uma regeneração então esse novo nascimento é nascer do espírito então a regeneração não é uma restauração nem é uma restituição então quando Deus está falando que ele vai restaurar a sorte que ele vai restituir ele não está falando da restauração e da restituição do antigo do perdido ele está falando do original então ele está gerando a partir do espírito então aquilo que antes era impossível ao homem impossível a carne agora é possível porque agora eu vou ter uma carne que está que ela tem um paradigma deixa eu diminuir o nosso coração ela tem agora um paradigma que é superior então quando eu tinha lá carne de homem espírito de homem e alma de homem essa alma de homem ficou refém de uma carne de homem porque o espírito de homem pecou então quando presta atenção quando a alma quando a alma do homem deixou de seguir aquilo que o espírito do homem conversava com Deus então o homem por ser espiritual porque Deus inoculou nele uma natureza espiritual então o homem tinha espírito de homem ele era ele era um ser espiritual vivo então ele está vivo lá ele era alma vivente ele era alma vivente porque ele tinha um espírito e tinha um corpo então tudo estava funcionando nele aí a alma dele deixou de seguir as orientações que o espírito dele recebia dessa conexão com Deus porque ele ouviu a sua carne porque alguém fez com que a verdade fosse deixando a diminuição do seu coração fosse interpretada a partir da carne e não da conexão espiritual que ele tinha amém por isso que a palavra de Deus diz que quando o diabo mostrou o fruto do conhecimento do bem e do mal o que? a mulher enxergando que o fruto era bom para comer agradável aos olhos e que dava poder então você está vendo ela não viu ela não enxergou mais o fruto ela não traduziu aquele fruto de acordo com o que o espírito dela ouviu de Deus naquele momento ela virou as costas para a sua percepção espiritual e deu ouvidos à interpretação da sua carne naquele momento a conexão espiritual dela morreu ela deixou de ter condição de se comunicar com Deus então o ser humano hoje mas ele tem essa eternidade dentro dele então ele se comunica com Deus de uma saudade espiritual e não de uma capacidade então ele é um homem que tem um saudosismo espiritual mas ele ainda está refém da sua carne então o que a Bíblia diz é que a partir dessa carne não vai não vai acontecer nada nada não tem nada de uma vez por todas você se enterra de uma vez por todas qualquer expectativa que você ainda tem na carne de alguém pelo amor de Deus se você anda sofrendo se você anda sofrendo porque a carne de alguém faz alguma coisa contra você e está levando isso para o lado pessoal vou te falar uma coisa para de sofrer para de sofrer você acha que alguém está fazendo alguma coisa contra você ou qualquer coisa pessoal não ele faria isso com qualquer pessoa no seu lugar por isso que é maldito há uma maldição que pesa sobre o homem que ainda tem expectativa de que a carne humana vai produzir alguma coisa boa porque não há ninguém bom não há ninguém bom em fazer e não há ninguém bom em avaliar o que os outros fazem então antes de alguém ter decepcionado você assume a responsabilidade de você ter avaliado mal aquela pessoa e ter tido então quem errou primeiro foi você em ter tido algum tipo de expectativa desencana desencana das interpretações e passa a ser uma tradução glória a Deus aleluia então agora eu sou regenerado quer dizer o seguinte é o agora minha carne agora minha carne vai ver o que é bom para tosse minha carne está vendo aqui minha carne não é capaz deixa Deus ministrar o nosso coração minha carne não é mais capaz nem a carne de ninguém ninguém nesse planeta nem nem minha própria carne nem ninguém é capaz de produzir para mim uma crise maior que eu já tenho com o Espírito Santo que habita dentro de mim você quer conhecer o que é crise mesmo é a crise que eu tenho dentro de mim porque agora em mim habita a pessoalidade de Deus isso é que é crise porque agora minha alma não está aprendendo só a ouvir Deus ela está aprendendo a conhecer Deus porque agora minha alma está mergulhada na natureza de Deus não tem para onde correr glória a Deus aleluia ninguém é capaz de produzir uma crise maior para mim do que a crise que a minha alma vive de durante tanto tempo viciada em expectativa de carne agora ela está mergulhada em perspectiva divina glória a Deus eu era viciado em expectativa de carne agora eu estou mergulhado em perspectiva divina glória a Deus regenerado então eu não vou me tornar uma pessoa diferente quando finalmente minha alma dormir eu não vou ressuscitar outra pessoa eu vou ressuscitar essa pessoa e do que que eu vou lembrar eu não vou lembrar de nada da minha carne mas eu vou lembrar de tudo do meu espírito quando a minha alma realmente dormir e acordar ela só terá lembranças daquilo e do tempo que ela estava em comunhão com o espírito e continua porque essa parte agora não muda mais não agora é a alma e o espírito já está amalgamado porque eu estou regenerado nisso aleluia glória a Deus e isso vai trazer uma renovação do entendimento então eu sou regenerado no espírito e sou renovado no entendimento que agora é como eu falei para você aqui agora agora eu estou pensando fica aqui matutando pensando na perspectiva na perspectiva do espírito não fica aqui pensando então eu estou sempre pensando no que que eu posso oferecer para a situação e não no que que eu posso esperar dela glória a Deus glória a Deus então quando finalmente quando uma pessoa acha que está me produzindo uma crise ela já vai encontrar em mim uma crise maior porque eu já estou aqui adiantado eu já estou adiantado na crise porque eu estou tentando encontrar aqui uma forma de oferecer para ela aquilo que eu ainda não ofereci por Deus o céu por Deus o céu glória a Deus ninguém vai ninguém deve nada não aleluia então isso é o que uma renovação do entendimento porque agora eu vejo a vida pensando que eu já ressuscitei então sendo regenerado eu já ressuscitei eu já vivo uma alma ressuscitada por quê? porque eu morri morri com quem? com Cristo morreu morri então relação assim a vida nesse mundo assim eu tenho aqui o nosso tempo aqui amado é para revelar virtude de resto é só entrar o tombo é para ter testemunho para a vida para amar pessoas para ter vida em amor graça virtude glória a Deus então regenerados regenerados no espírito renovado no entendimento e hoje eu quero falar brevemente aqui sobre o que? sobre a redenção então nós somos regenerados renovados e redimidos o que que é a redenção? então o texto aqui está dizendo assim aquele que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito o vento sopra onde quer e você ouve a sua voz então o que que é a redenção? é que daqui por diante no espírito que é o que Jesus está falando com Nicodemus aqui no espírito nós somos guiados conduzidos movimentados que movimenta gente é o espírito santo e onde há o espírito santo aí há liberdade então pra liberdade foi que Cristo nos libertou pra que a gente seja verdadeiramente livre então só existe uma autoridade só existe um impulso só existe um movimento no seu coração e é o espírito santo você não é mais guiado por culpa você não é mais guiado por medo você não é mais guiado por carência você não é mais guiado por cobiça você não é mais guiado por interesse humano você não é mais guiado por medo de poder você não é mais guiado por contingências você não é mais guiado por circunstâncias porque agora é o vento do espírito santo que conduz você livre no vento soprado pelo espírito santo olha isso é tão forte que quando eu morei lá no reino unido lá na escócia eu tive contato lá com a história dos irlandeses e os irlandeses quando viveram o avivamento espiritual lá eles tiveram uma noção tão forte tão grande tão poderosa de avivamento que eles faziam o seguinte sabe bem que era a vida desde aí pra frente eles entravam dentro de um barco e saavam a vela e quebravam o leme fala devagar sabe o que era a noção deles de vida espiritual eles entravam no barco e saavam a vela quebravam o leme na certeza de que o espírito santo de Deus os conduziria meu Deus foi pra liberdade que Cristo nos libertou pra que você seja verdadeiramente livre de modo que não tem a carência de ninguém a culpa de ninguém o medo de ninguém vai escravizar você você não está refém de nenhuma circunstância podem amarrar você podem cortar sua língua podem pregar suas mãos e você continua sendo um ser absolutamente livre porque sua entrega é livre e espontânea ninguém te obriga a coisa alguma a não ser um pulso irresistível do amor de Deus no seu coração você não faz mais nada por culpa nem por medo nem por constrangimento meu Deus que igreja prisioneira nós estamos criando onde as pessoas tem medo umas às outras controlam umas às outras dominam umas às outras com as suas interpretações impedem que as pessoas sejam traduções livres do Espírito de Deus em nome de Cristo Jesus o Senhor amados quando a palavra de Deus está falando lá em Gálatas Paulo fala muito sobre isso Jesus fala sobre isso se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres porque ele está falando se o filho vos libertar porque só há verdadeira liberdade no coração de alguém que é filho e não escravo nós trabalhamos como servos porque temos coração de filhos porque somos filhos trabalhamos como servos mas não trabalhamos como servos querendo ser filho mas para revelar o filho que nós somos livre ninguém vai nos precificar ninguém vai determinar o limite da nossa entrega ninguém vai dizer quando é que eu tenho que começar a minha entrega e nem quando é que ela termina em nome de Cristo Jesus o Senhor ninguém vai dizer quanto da minha vida pode ser oferecida em amor pelas pessoas ninguém vai dizer que o meu trabalho terminou ou que ele pode ou não ser feito ninguém vai dizer que hora eu começo nem que hora que eu termino entendeu isso meu irmão minha irmã em nome de Cristo Jesus o Senhor então quando ele está falando de liberdade deixa de unir o seu coração ele não está falando de uma liberdade circunstancial ele não está falando de uma ação libertária ele está falando de uma condição redimida Deus não está te levando para um ambiente não existe liberdade se ela é momentânea não existe verdadeira liberdade se ela é circunstancial então Deus não te liberta te deixando momentaneamente livre Deus te liberta te tornando uma pessoa permanentemente livre em nome de Cristo Jesus livre para pensar livre para entregar livre para gerar livre para ser a pessoa que Deus te levantou para ser e sabe o que a palavra de Deus diz? que ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida Jesus fala para mim para você se algum opressor seja ele o que for se algum opressor seja ele político seja ele governante seja ele religioso qualquer opressor se algum opressor te obrigar a andar uma milha anda duas porque o limite dos opressores é uma milha mas o limite dos que andam com Deus é duas então a nossa liberdade vai prevalecer contra qualquer opressão isso quer dizer que qualquer um pode se opor a você mas ninguém pode resistir a você quando você está sendo guiado pelo Espírito de Deus ser guiado pelo Espírito de Deus quer dizer que eu posso sofrer opressão oposição e certamente eu vou sofrer oposição mas eu nunca vou poder me desculpar na oposição dizendo que eu fui impedido por alguma coisa e se tem alguém cansado como alguém já falou que está cansado deixa eu te dar uma notícia minha irmã você está cansada porque você tinha expectativa de ser são a milha mas deixa eu te dizer tem a perspectiva que serão duas porque os teus opressores vão se cansar pelo caminho e você não porque os que esperam no Senhor não se cansam quem tenta se opor a você tem prazo de validade os filhos de Deus são eternos tentação tem validade provação tem validade demônio tem validade tudo tem validade mas nós somos gerados do espírito renovados do entendimento redimidos na história isso quer dizer o seguinte sabe o que quer dizer redenção quer dizer que eu posso ter uma história cheia de constrangimentos eu posso ter uma história cheia de momentos difíceis eu posso ter uma trajetória repleta de dificuldades de circunstâncias que me envergonham então as circunstâncias me envergonham mas minha história é redimida o todo da minha história é uma história de redenção o todo da minha história é uma história de transformação de liberdade e de redenção então nós somos regenerados no espírito nós somos renovados do entendimento e nós somos redimidos na história porque a nossa história ela se completa na plenitude a nossa história se completa em Deus glorificado na nossa vida e nós glorificando ao Deus da nossa vida a Senhor sobre a nossa vida então a nossa vida só se completa em glória porque porque Deus redimiu a nossa história você olha para a história de Jesus desde Adão você olha para a história de Jesus desde Adão e se você pensar se você tentar fazer a história de Jesus fazer sentido em cada pedaço se você perder se você assistir só um dos capítulos se você pegar a história da família de Jesus e assistir só um dos capítulos você vai ficar apavorado se você assistir o capítulo em que Jesus estava matando Urias você vai ficar apavorado se você pegar só o capítulo em que o estava lá fazendo besteira você vai ficar apavorado se você pegar a história de Jesus no começo no primeiro capítulo você já fica apavorado porque o o único casal que estava lá já pôs tudo a perder mas quando você vê o filho glorificado vencendo a morte sabe o que você vê você vê uma história de redenção e é nessa história que a nossa trajetória foi redimida eu tenho uma trajetória de muitos percalços mas eu tenho uma história de redenção não seja o intérprete de um dos capítulos mas seja o tradutor de toda a história cuidado para você não estar traduzindo o pior dos seus capítulos em vez de estar traduzindo o melhor da sua história fala devagar cuidado para você não ter se tornado o intérprete do pior dos seus capítulos em lugar de se tornar o tradutor da sua história em nome de Cristo Jesus nós fomos regenerados nós fomos renovados nós fomos redimidos em nome de Cristo Jesus e eu amo ninguém pode escravizar você nem suas próprias lembranças podem mais escravizar você Pai muito obrigado porque Cristo nos libertou e nós somos verdadeiramente livres e onde está o Espírito do Senhor e a liberdade porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nós agora fazemos parte dessa história de redenção apesar de uma trajetória de circunstâncias muito constrangedoras mas nós somos os tradutores dessa história de redenção em nome de Cristo Jesus Senhor pelo sangue do Cordeiro que o amor de Deus o Pai a graça do Filho e esse testemunho de redenção do Teu Espírito seja sobre todos hoje e sempre em todo lugar no nome de Cristo Jesus amém e amém graças a Deus uma boa noite para todos e até amanhã se Deus quiser em nome de Jesus em nome de Jesus às 18 horas na viração do dia tá bom um forte abraço um forte abraço